Oi meninas, tudo bem pessoal com vocês? Comigo tá tudo muito bem e hoje eu venho mostrar aí pra vocês a minha Glambox linda e maravilhosa de dezembro. Ela tá, gente, esse vídeo tá com um pouquinho de atraso, sim, eu sei, mas eu peço mil desculpas pra vocês, eu tive um probleminha, gente, com endereço, tive probleminha no meu cadastro e eu recebi todas as Glamboxes atrasadas, que foram a do mês de novembro e a do mês de dezembro, agora no mês de janeiro. Então por isso que vocês vão ver aí bastante vídeos de Glamboxes atrasadas, dos Glamboxes atrasadas, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês a caixinha do mês aí de dezembro, que veio muito bonitinha, bem colorida. Eu sempre falo pra vocês que a Glamboxe é maravilhosa, essas caixinhas, porque elas são super resistentes, dá pra gente guardar, sabe, várias coisinhas depois. É... Peço desculpas a vocês, gente, porque eu tô gravando do celular e tá anoitecendo, então paciência, tá bom? Foi o único jeitinho que eu tive de gravar hoje. Então vamos lá. Então ela veio assim, tá? Como vocês já sabem, ela vem com esse plástico aqui, proteger os produtinhos e veio muito produtinho aqui legal, tá? E veio alguns produtinhos de cabelo que eu adoro. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês que veio de maquiagem foi esse pó compacto aqui da Ricoste. Eu ainda não abri ele, gente, mas eu não sei se vai ser a minha cor, porque a cor dele é claro. Diz aqui, a cor claro. Então eu não sei, mas depois eu vou abrir, vou testar, vou nessa embalagem assim. Gente, todos os produtinhos que vêm na Glambox da Ricoste eu amo, adoro os batons de líquidos, adoro tudo que vem na Glambox da Ricoste, eu gosto. Sendo que eu só não sei o pó se vai dar pra mim, gente, eu vou testar, tá bom? Veio, gente, esse sabonetinho aqui, que é uma amostra grátis, um sabonetinho de cereja da marca La Flore. Então ele é bem perfumado, o cheirinho dele é muito bom, muito gostosinho, muito bom. Outro produtinho também que veio, gente, foi esse alho desorizador aqui. Eu confesso pra vocês que eu não conhecia. Ele, na verdade, ele funciona, gente, como assim, o finalizador pro cabelo é sem enxague. Mas, tipo assim, pra quem faz química no cabelo, ele fica com o cheiro forte da química. Esse finalizador, ele parece que retira, né? A proposta dele é essa, que vai retirar aquele cheirinho desagradável da química. Então a proposta dele é bem legal. Eu, assim, gente, a química que eu usava no cabelo era progressiva, pelo menos não ficava com cheiro forte. Mas eu vou ver se eu dou esse produtinho aqui pra alguém que precise, tá? Outro produtinho legal que veio, gente, que eu achei muito bacana, foi da marca Glendex, que é uma marca muito bacana de produtinho capilar. Veio essa ampola aqui, que é um Serum Power, né? É uma revitalização profunda que promete efeito imediato. E essas ampolinhas, gente, elas são sempre milagrosas pra ajudar a gente a recuperar o cabelo naquele momento de desespero, sabe? Então eu gostei bastante da ampolinha também. Amei esse produto aqui, que é um Botox Capilar. Que é um, na verdade, ele é um finalizador capilar, né? É um serum de reparação total. Ele promete selagem dos fios, revitalização, tem queratina vegetal e é sem enxague. E ele possui 12 óleos magníficos. Ele tem um pH de 3,5 a 4,5. Então ele dá aquela selada muito boa na cutícula do cabelo. Eu já tô louca pra experimentar, gente. Tô louca pra usar. E é da marca Suave Fragancia. Eu não conheço, gente. Não testei nada dessa marca ainda. Mas eu já achei bem legal a proposta dele, tá? Veio esse batom mate aqui. Que é um batom stick, né? Que é tipo batom lápis da Vult. E a Vult sempre aí na Glambox. Sempre vem produtinhos da Vult na Glambox. E cores bem legais, produtinhos bem bacanas, tá? Então veio esse batom aqui que eu amo. Que é tipo um rosa bem bonito. A cor dele é a cor número 5. Veio também, gente, essa amostrinha aqui de shampoo e de condicionador da marca X Extreme Repair. Eu acho que é assim, gente. E olha que coisa mais bonitinha, gente. Eu adoro essas amostrinhas assim pra colocar na necessaire e deixar na bolsa, né? Que a gente anda por aí, se você tá na cara da minha sogra, alguma coisa, algum lugar. Preciso tomar um banho, preciso lavar a cabeça, tem um shampoozinho assim ainda na bolsa. Então eu adoro essas amostrinhas pequenas, tá? Veio esse produtinho aqui, que é da marca Klass. Que é coloração e descoloração sem danos. Cabelos 4 vezes mais fortes, resistentes e protegidos. Medida ideal. Eu não sei, gente, o que é isso aqui. Eu acho que isso aqui é um protetorzinho pra... Antes da química, antes da coloração. Vou ler um pouquinho depois sobre ele e vou pesquisar, né? Porque eu não entendi... Eu não entendi muito bem o que é esse produto, tá? Veio também, gente, esse produto aqui, que é bem legal. Que é um produtinho pós-progressiva da Vizcaia. Gente, produtinhos dessa marca que são bem legais. Eu já recebi algumas amostras da... Algumas amostras, né? Na Glambox dessa marca aqui. Sempre eu testo e eu gosto bastante. E esse daqui, na verdade, é um pós-progressiva. Água termal, proteção UV. Cabelos 3 vezes mais nutridos. Então, bem legal. E o vidrinho dele, assim, é original, ó. E veio aqui, gente, alguns papeizinhos, assim, sabe? Falando aqui da Davene. Que... De uma promoção, né? Da Davene. Que é a promoção com esse sabonete aqui, ó. Aí tá explicando sobre a promoção. E tá falando aqui sobre um próximo produtinho. Que vai ser lançamento aí da Palmolive. Que a gente já sabe que é essa linha maravilhosa que já saiu, que veio na Glambox de janeiro. Aí mais aqui um panfletinho falando da marca Doha. Eu acho que é assim que fala. Do shampoo e condicionador. E veio aqui, gente, explicando um pouquinho sobre essa linha que eu falei que ia pesquisar mais, né? Então veio muito explicadinho, mostrando antes, mostrando depois, falando todos os detalhes. E eu adoro ler essas coisinhas assim porque a gente sempre aprende um pouquinho mais, né? E veio também, gente, um desconto aqui. Um cupom de desconto de 20% de desconto. Na marca Suave Fragancia. Esses descontinhos são bem bacanas, né? Pra quem gostou do produto e se interessou. E a caixinha, gente, por dentro, ela é assim, tá? Fechadinha. Ela é assim. E eu amei essa caixinha, gente. Tinha ela bem, bem legal mesmo. E se você quiser saber como fazer a sua assinatura e ganhar um super desconto, acessa o site da Glambox, que eu vou deixar passando aqui pra vocês, e usa o cupom DELICADESAS. Você usando esse cupom, você ganha mais de 50% de desconto na sua assinatura. E você vai receber uma caixinha dessa no próximo mês na sua casa, tá? Recheada de produtinhos surpresos. Eu adoro, gente, essa sensação mesmo de ansiedade, de querer saber o que vai vir de legal na próxima caixinha, sabe? Então, muito, muito, muito legal. E é isso. A Glambox também disponibiliza pras minhas leitoras o cupom de desconto no plano anual e no plano semestral também, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Então, se você gostou do vídeo, amiga, não deixa de curtir. Dá um joinha aí pra me ajudar na divulgação. Não deixa também de se inscrever no canal, porque quando você se inscreve, a nossa família cresce e você me deixa muito feliz, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe imensamente a vida de todas e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.